Uma das músicas mais românticas Quando a saudade aperta Sabe tu? Foi tentando arejar minha cabeça Que joguei tudo pro alto e parti A saudade de você estava em tudo E sentindo o peso da barra fugir Fui buscar no campo junto à natureza Energia para não morrer de amor Mas estavam lá também suas lembranças Que fizeram aumentar a minha dor Compreendi que se a paixão aperta os céus Da saudade ninguém consegue esconder Tirei férias pra tentar te esquecer Mas voltei com muito mais saudade de você Oh 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 Cavalo preto Mas não vi você em seu cavalo branco Até a lua ao chegar ficou surpresa Ao me ver sozinho ali sofrendo tanto Madrugada me pegou lá na varanda Onde pensando em você adormeci Os meus olhos nem olharam as estrelas Pois a minha estrela não estava ali Ontem disse a paixão aperta o seu Da saudade ninguém consegue nos ver Tirei férias pra tentar te esquecer Mas voltei com muito mais saudade de você Tirei férias pra tentar te esquecer Mas voltei com muito mais saudade de você Parabéns, eu adoro Muito obrigado pela publicidade Muito obrigado E leva o nosso abraço pro Matias E que se Deus quiser ele vai recuperar Pra já estar cantando com a gente aqui Se Deus quiser Vai com Deus Mato Grosso, cadê os aplausos?